Olá, crianças! Sejam bem-vindos para a nossa aula de ciências. E eu sou a professora Suelete Severo, convido vocês para estudarmos sobre as características dos animais. Está sabendo, não é? Que os animais são bem diferentes um do outro. Pois é, eles são diferentes e nós vamos aprender juntos. Aprender mais, não é? Nós temos uma grande variedade de animais. Veja quantos animais lindos e eles realmente são coloridos, sabia? Os animais têm cores próprias, não é isso? A gente tem assim, os passarinhos mesmo, cada cor linda de passarinho. Então, nós estamos vendo aqui, muitos e uns têm características totalmente diferentes de outros. Outros têm características iguais. Vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre a locomoção dos animais, que é o movimento que eles fazem de um lugar para outro, não é isso? Os animais apresentam diferentes características no formato do corpo. também, olha aí, andam, não é isso? Eles andam, eles voam, e animais que eles não precisam andar para lá e para cá. Eles voam, como essa linda borboleta está voando aqui, para lá e para cá no jardim. E a vaca, ela tem que andar devagarinho também, ela corre, não é isso? Também nós temos aqueles que nadam, rastejam e pulam. Eles pulam e pulam alto, sabia? É, a pulga mesmo pula muito alta. Então, e aqueles que nadam, estão lá na água, nadando para lá e para cá, para lá e para cá, só nadando. Aí, as pessoas dizem assim, o que é que você está fazendo? Nada. Ah, então quem nada é peixe, não é isso? Então, é aqui. Vamos observar aqui a cobertura do corpo. Também são diferentes uns dos outros, está certo? Os peixes têm escamas, o cavalo tem pelos e o passarinho tem penas, e são penas lindas. Lembra da arara azul? Penas lindas, uma cor maravilhosa, que o pessoal até tem penas, que são branquinhas, mas que eles pintam para fazer enfeites, não é isso? Então, é a cobertura do corpo, está certo? Aqui, continuando, olha, pele, que é o sapinho, tem aquela pele úmida, carapaça, que ela é uma carapaça dura, não é isso? Aí diz assim, tartaruga, você vai para onde? Aí ela diz assim, não, eu estou aqui em casa mesmo. Ela vai para um canto, para outro, mas ela leva a casa porque é a carapaça dela. E conchas, como o caracol e algum costraço, diferente, né, que tem as conchinhas. E agora, de olho na nossa atividade, que vocês aprenderam aí sobre a cobertura do corpo, e também como eles se locomovem, né, saem do lugar. Observe os animais que tem na comunidade, ou na sua casa, e classifique quanto o formato e a cobertura do corpo. Nós temos vários animais em casa, sabia? Aqui eu coloquei uma galinha, coloquei uma formiga, um gatinho. Gatinho tem em muitas casas. Cachorro. Mas também temos aqueles animais que nós não vemos muito, porque eles são pequenos. No caso, a formiguinha, a gente só percebe ela quando ela está no açúcar. Ou naquele pedaço de comida que nós deixamos, não é assim? Então, são animais que nós temos em casa e que nós precisamos classificá-lo. Então, dá uma olhadinha assim, volta. Olha o teu gatinho, vê como é que ele é. O teu cachorro, porque tem cachorro que é bem peludo, não é isso? Tem um que é bem baixinho. Então, faz essa classificação, copiando, observa tudo, vê como é. Será que você tem algum passarinho em casa preso? Não pode, né? Tem que soltar. Então, observa esse passarinho, vê como é que ele se locomove. Se o voo dele é bonito, se é feio, tá bom? Então, boa pesquisa, boa observação, capricha na letrinha. Leva para a professora, que essas professoras gostam de fazer isso. Para vocês, muito obrigada. Tchau, até a próxima aula.